Muito mais, as pessoas falam que os anos 80 nada aconteceu, mas é mentira, os anos 80 eles foram extremamente, foram extremamente, sabe, pulsantes assim, houve uma erupção cultural, sabe, musical, política. Qual que eram as polêmicas da época lá, naquele momento? Cara, tinham muitas, né, tinham muitas, mas tinham coisas assim, por exemplo, o verão de 82, que é conhecido como o verão da lata, não sei se você conhece essa história. Tô por fora. No Rio de Janeiro, no verão de 82, que era um verão extremamente, sabe, dourado, a galera descobrindo uma série de coisas, os teatros bombando, as bandas de rock, a Blitz, que tá fazendo 40 anos agora, explodindo o circo voador, passou um navio chamado Solana Star, passou no, é, na costa brasileira. E esse navio, ele tava carregado com lata de maconha, umas latas, tipo lata de Nescau, né, com maconha prensada. E o que que aconteceu? A polícia, é, a guarda costeira, a polícia da marinha, enfim, a capitania, foi interceptar esse navio. E de alguma forma, é, eles souberam disso e eles desovaram as latas na água. E as latas foram parar na Barra da Tijuca, Ipanema. Melhor dia, né, Natal pra todo mundo na praia. Ipanema, Leblon. Chegou lá, viu uma lata cheia de maconha. Então, então ficou conhecido como Verão da Lata, porque muita gente achou essa lata, né, as pessoas iam pra beira da praia esperar, porque vinha boiando ou já tava na areia, né, isso é real, é uma história real, tem até em livros e tudo, e ficou conhecido como Verão de 82, o Verão da Lata, né, cara. Queria estar na praia nesse dia aí, não ia pegar barra. Eu acredito que sim. E aí, é, é, porra, foi uma coisa assim que, e ao mesmo tempo a música tava estourando também, né, a Blitz foi a primeira banda de rock, assim, que meteu o pé na porta e conseguiu catalisar a imprensa, a crítica, né, o Evandro Mesquita juntou o teatro com uma música, então fez uma música teatralizada, né, e isso deu muito certo no verão e tava, sabe, muita gente começando a fazer sucesso, as novelas dando muita audiência. Era o começo das novelas bombando ou não? Não, as novelas já tinham bombado algumas novelas nos anos 70, mas nos anos 80 acontecem as novelas que, né, realmente fizeram história. Por exemplo, eu participei de uma novela chamada Rock Santero, que pra você ter uma ideia, e aí eu vou fazer uma comparação aqui, hoje em dia quando uma novela dá 28 pontos de audiência, as pessoas sabem... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe e acha que, porra, foi demais. E é realmente, com a quantidade de diversidade que você tem, TV a cabo, internet... Ah, sim, hoje em dia a competição de mídia tá absurda. Mas o Rock Santero foi uma novela que deu 100 pontos de audiência. Caralho! É, 100 pontos e 100 pontos, sabe, virou o relógio, assim, era todo mundo parado assistindo a novela, né? Entendi, entendi. Foi uma novela das oito, uma novela que era da Janete Clare e foi escrita pelo Dias Gomes depois, enfim, e que fez muito sucesso. Então, assim, o verão, o verão não, mas nos anos 80 as cores cítricas estavam, sabe... Na moda? Na moda, então as coisas estavam acontecendo, né? Principalmente na parte cultural, que é uma coisa que eu ficava muito ligado. Você sente saudades de fazer novela, cara? Cara, eu sinto... Eu fiz boas novelas, eu fiz poucas e boas novelas, né? Fiz novelas de sucesso, dei sorte de ter pego elencos bons, elencos de muitas estrelas, boas histórias e bons autores, né? Eu fiquei mais marcado mesmo com a questão das novelas. Das sete que eu fazia são novelas, naquela época, com um pouco mais de humor, né? E uma coisa mais despretensiosa. Eu tenho saudade, assim, eu fiz muita série também, minissérie. E depois eu fui pra uma área da TV Globo também, que pra mim me interessou muito, que foi a área de eventos especiais. Então, pra você ter uma ideia, eu apresentei o segundo Rock em Rio. Ah, entendi. Apresentei cinco edições do Hollywood Rock, que era feito no sambódromo no Rio de Janeiro, né? Algumas edições do Som Brasil. Então, eu gostava, né? E aí eu atuei, trabalhei fazendo backstage, ou às vezes fazia o público. Enfim, tudo que você hoje meio que vê no multishow. Então, eu fiz, trabalhei em Michael Jackson, Madonna, Sting, Tina Turner, Paul McCartney, Bon Jovi. Então, foi uma... Foi uma experiência foda. Foi uma experiência foda. Você teve uma carreira bem ampla, né? Você fez muita coisa, né, cara? Fiz muita coisa e, enfim... Eu não me arrependo de nada, muito pelo contrário. Gosto de tudo que eu fiz. Mas, coisas que, às vezes, as pessoas meio que julgam ou criticam. Mas, enfim... Eu sempre, cara, fiz as coisas da maneira que eu quis. Ah, você tá falando da parada... É, não só dos filmes, não. Não só dos filmes, de tudo, assim, sabe? Eu sempre fiz o que eu queria fazer e com as minhas escolhas também, sabe? Eu sempre escolhi. Eu vou fazer isso e acabou o assunto. Eu acho isso muito foda, cara, pra ser sincero. O que o cara vai falar, o que vão criticar... Vão pensar de mim. Ah, o que vão pensar de mim. Aí, fodeu. Se você vive assim, mano... É, não. Eu fui assim, né? E, infelizmente, é isso que eu te falei, né? A gente hoje tá num país que é um país que você falar a verdade incomoda muito. Que você... Porra, você sair do politicamente correto, às vezes, nadar contra a correnteza, andar na contramão. Então, isso implica uma série de coisas. Porque as pessoas hoje, elas se apresentam muito quadradas certinhas, né? Mas, por trás, meu irmão, elas fazem o pior, às vezes, até do que você. Então, eu acho isso muito foda, entendeu? Eu acho isso muito chato. É uma prisão, né? Construíram uma prisão pra sociedade que é a prisão do perfeito. Todo mundo tem que parecer e ser perfeito. E qualquer pessoa que não vá no caminho dessa perfeição é... Não só não é perfeito, como é um monstro horrível, desprezível, que deve ser aniquilado, e tirado, e exilado, e tudo mais. É isso aí. E aí começa uma série de coisas, né? Perseguições, retaliações, né? Você se sente, muitas vezes, colocado de lado por você, às vezes, ter opiniões, opiniões fortes, opiniões que são suas opiniões, né? São opiniões que você dá, que você pensa dessa maneira, você age dessa maneira, mas você não está cometendo nenhum tipo de crime. De crime, é. É a tua vida ali, você pensa assim, entendeu? Você gosta do Black com laranja, com branco, aí o cara fala, ah, mas gosta do Black com laranja. Não, mas o Black em 1826, o Black foi usado pra não sei o quê. Eu tenho... Eu, porra, eu não tenho...